Esse aqui é o Moto X4, um dos poucos smartphones da Motorola Que está disponível atualmente no mercado Que é completamente a prova d'água Ou seja, ele tem certificação IP68 É permitir você submergir esse smartphone tranquilamente debaixo d'água E nesse vídeo você vai acompanhar alguns comentários Com relação a minha experiência de uso Ao longo dos dois meses que eu venho utilizando esse smartphone Já vai deixando um like aí Para que o YouTube possa recomendar esse vídeo Para mais pessoas visualizarem Para mais pessoas terem acesso a essa informação que eu vou passar agora Deixa o like aí Vamos lá E aí galera, tudo beleza? Para mais alguma dessa concessão aqui do canal Meu Smartphone Estou com o Moto X4 em mãos Um aparelho que é excelente Um excelente custo-benefício, né? Ele foi lançado por R$ 1.699 Hoje em dia você pode comprar o aparelho por menos de R$ 1.400 É uma ótima opção para a galera que gosta de smartphones da linha Motorola Eu não fiz o unboxing e as primeiras impressões desse aparelho Porque eu preferi utilizar ele por um longo período de tempo Para comentar mais a fundo sobre esse smartphone E fiz vários testes com ele Saí para capturar fotos, fazer vídeos Coloquei submerso em uma piscina debaixo d'água clara Obviamente Para fazer alguns testes, né? Enquanto ele estava no Android 7.0 Que inclusive foi um dos primeiros da linha da Motorola de 2017 A receber o Android Oreo Ele já está com o Android Oreo Mas foi lançado com o Android 7.0 O Android Nougat E quando ele estava no Android Nougat, pessoal Ele tinha um probleminha Que você não conseguia capturar fotos debaixo d'água Quando você compra um smartphone com certificação IP68 Que é resistente à água e poeira Você espera poder capturar algumas fotos debaixo d'água Se você procura comprar um smartphone à prova d'água Você espera algum dia poder capturar algumas fotos ali na piscina debaixo d'água Ou fazer qualquer outra atividade debaixo d'água Todo mundo espera isso Então aproveitei que eu tinha ido na casa de um colega meu E que tem piscina lá Aí aproveitei para fazer alguns testes com o aparelho E fiquei com a cara no chão Depois de descobrir que quando você submergiu o aparelho A tela apagava Mesmo se você tivesse ativado a câmera antes E submergiu o aparelho Isso não era possível, né? Apagava tudo Você não podia utilizar a câmera debaixo d'água E seria legal para capturar algumas fotos lá Para atualizar os stories do Instagram, né? Enfim Mas depois que ele recebeu a atualização Tudo já veio por padrão Funcionando perfeitamente Agora você pode submergir o aparelho Porque ele funciona perfeitamente Se eu tivesse feito um vídeo sobre esse aparelho aqui Há uns dois meses atrás Eu só iria criticar esse aparelho Mas depois de utilizar ele por um longo período de tempo Eu fui conhecendo todos os segredos sobre esse aparelho Como por exemplo Tinha muitas críticas com relação à câmera frontal dele, né? Que muita gente comentava que a foto não focava exatamente em você Se você capturasse uma foto assim Bem próximo de você Não focava você Focava mais no fundo do que você Então isso acontece em vários outros smartphones também, pessoal Se você capturar uma selfie assim Bem próximo de você Realmente não vai focar completamente em você Certo que tem alguns smartphones Que ainda assim Permitem que você capture algumas fotos Mesmo próximo E ainda foque completamente em você Nesse aqui tem um probleminha Tem esse probleminha, né? Mas eu acho que Quando você captura uma selfie Realmente você afasta um pouco mais o smartphone Mas faça o teste Se você for comprar esse smartphone Faça esse teste Capture uma foto um pouco mais distante Você pode deixar o braço bem esticado Que nessa distância aqui A foto vai ficar focada perfeitamente Eu capturo algumas fotos aí E já estou passando para vocês verem os resultados Que realmente é de boa Quanto a isso Resumindo Ele tem um problema de focar De quando você tirar uma foto muito próxima Tem Mas isso não é o normal A gente geralmente estica o braço Para capturar uma selfie da gente Mas ele tem alguns problemas ainda assim, né? Ele vem com 32GB de armazenamento Que muita gente reclama Que em alguns dispositivos Fica disponível para o usuário final Apenas 17GB Nesse aqui também, né? Depois de eu instalar alguns aplicativos Capturar algumas fotos Fazer vídeo Tem isso aí disponível E isso é meio estranho Para um aparelho que tem 32GB de armazenamento Então o sistema aí Ocupa mais de 10GB, pessoal E eu não sei por que isso acontece Mas infelizmente é isso Esse aparelho aqui Realmente vai te obrigar A utilizar um cartão de memória Para expandir essa memória aí Outra coisa que eu diferenciar Completamente da linha Moto G 2017 É o seu design, né? O seu design realmente chama muita atenção Para todo mundo que eu mostrei esse aparelho Ou até assim Sem mostrar mesmo Só utilizando assim Chamou muita atenção Por causa do brilho fascinante Desse smartphone Muita gente ficou Que celular é esse aí, mano? Que celular é esse? Realmente chama muita atenção Mas o problema é que Um smartphone desse aqui Você provavelmente não vai utilizar Nunca na sua vida Ou utilizar sem uma capinha protetora E quando você utiliza uma capinha protetora Vai esconder completamente O design do aparelho E infelizmente é assim Mas Sem a capinha, mano Fica coisa mais linda Esse smartphone E isso é uma das coisas Que realmente faz Você pensar em fazer um upgrade Do Moto G5, por exemplo Para o Moto X4 O Moto G5 S Plus É o aparelho mais robusto Da linha Moto G Lançada em 2017 E fazendo uma comparação Bem rápida aqui Entre o Moto X4 E o Moto G5 S Plus A gente pode perceber Que há umas diferenças Com relação ao hardware Como por exemplo Há um processador aqui Snapdragon 680 Já aqui é um Snapdragon 625 Ambos possuem 3GB de memória RAM Mas o design do Moto X4 É muito mais trabalhado Se comparado ao Moto G5 S Plus Por exemplo Ambos também possuem Configurações de câmera dupla Como vocês podem ver aí E na câmera frontal 5MP Contra 16MP Mas o principal destaque Entre um e outro Aqui está na certificação IP68 Que permite submergir O smartphone debaixo d'água E você não vai se preocupar Quando estiver na chuva Ou qualquer situação Eventual que Esteja ligado a líquidos Água Enfim Câmera Eu consegui capturar boas fotos Com essa câmera aqui Com essa configuração De câmera dupla De 12MP Mais 8MP Esse conjunto aí De câmera dupla Inclusive é para você Capturar aquelas fotos No modo retrato Vocês provavelmente conhecem Na câmera frontal Você não pode fazer isso Mas instalando o aplicativo Google Camera Você consegue capturar fotos No modo retrato Através da câmera frontal Eu já fiz um vídeo aqui Divulgando esse aplicativo E testei em vários outros Smartphones Então está aí Passando alguns resultados Que eu capturei Através da câmera principal Desse smartphone Ele não é o melhor smartphone Com relação a capturas Na verdade Os aparelhos da Motorola Não são os melhores smartphones Com relação a câmera E eu tenho percebido Uma coisa no aplicativo Nativo de câmera Dos aparelhos da Motorola Eu acho que falta muitas funções Funções extras Como os timelapse Capturar fotos No modo profissional Em captura de vídeo Tem o modo manual? Tem Mas é geralmente Focada para fotos E não tem nada especial Para vídeos assim Uma coisa que eu sinto Muito falta Nos aparelhos da Motorola Com relação a câmera É uma boa estabilidade De vídeo E eu já fiz vários testes Aqui Vocês provavelmente conhecem Que eu faço vários testes De vídeo Em vários smartphones Até agora Nenhum smartphone Android Conseguiu superar A estabilidade de vídeo A eficiência De captura de vídeo Do iPhone 7 Eu quero testar O Galaxy S8 Para saber Se é semelhante Ao do iPhone 7 Porque do iPhone 7 Cara Eu nunca vi Nada igual aqui Nenhum dos aparelhos Que já passou aqui Pelo canal Rodando Android Chegou perto Do que o iPhone 7 Oferece Com relação a capturas de vídeo Capturas de fotos Nem tantos Mas capturas de vídeo O iPhone é excelente Pois bem pessoal Isso aqui não é um review Do Moto X4 Só estou contando aqui Alguns relatos Da minha experiência De uso desse aparelho Ao longo dos 2 3 meses Que eu vim Utilizando o aparelho Experimentando Fazendo os testes gerais Eu acredito que esse vídeo Vai ajudar você De uma forma ou de outra Na sua decisão De comprar um novo smartphone Vocês caíram aqui Provavelmente Porque está planejando Comprar um novo smartphone Esse é um ótimo dispositivo Porque ele leva Certificação IP68 Tem todas as características Que eleva A um smartphone Intermediário Avançado Ele está custando Aproximadamente R$1200 R$1300 É um preço bacana Porque por exemplo O Moto G5 Plus Foi lançado por R$1499 E ele não tinha Nada disso Hoje claro Está bem mais barato Que isso E de forma geral É válido Deixar uns comentários Com relação ao Moto X4 Aqui no canal Porque muita gente Não conhece esse smartphone Eu canso de publicar Vídeos curtos Desse smartphone E muita gente pergunta Que smartphone é esse As pessoas não conhecem Realmente E você geralmente Planeja Procura um Moto G5 Você já vai na loja Procurando um determinado smartphone E esse aqui é novidade pessoal E muita gente ainda não conhece Então é válido Deixar esses comentários aí Então Já vai deixando um like aí Favorito Eu vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima Obrigado 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 Obrigado